E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Mozuka e neste vídeo eu quero falar para vocês é sobre este fone aqui, o fone Blitzwolf BWFL B3, o que eu achei deste fone gamer depois de 5 meses de uso. Se você ainda não viu, veja também o review completo deste fone eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar a sugestão nos cards e se você também quiser comprar este fone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo ele é um fone importado, mas chegou bastante rápido eu quero falar para vocês mais detalhes deste modelo e o que eu achei deste fone depois de 5 meses de uso. E agora vamos ver com mais detalhes a case e também o fone deste modelo aqui ele mostra mais algumas configurações da case, este modelo que conta com conector USB-C para carregar achei o design da case bastante bonito e olha que legal, este modelo conta com RGB aqui na case e também com display indicando a bateria da case pode ver que os fones ficam bem protegidos aqui dentro da case aqui ó, o microfone externo que você consegue conectar em qualquer um dos dois fones eu achei um pouco difícil ó, não é tão fácil assim para tirar os fones aqui da case ó agora sim, pode ver ó, os fones contam também com esse LED bem legal, conta com touch também com esse botão aqui ó, multifuncional bem legal, eu achei confortável no ouvido eu só achei o fone um pouco grande, eu fico um pouco para fora do ouvido, mas eu achei muito bom a qualidade qualidade de som deste modelo ó, aqui para carregar aqui você consegue conectar o microfone externo, você consegue utilizar em qualquer um dos dois fones e este é o Fone Gamer Blitzwolf BW FLB3, os fones que eu achei que ficam bem protegidos aqui dentro da case continua funcionando muito bem não tive nenhum problema nem para carregar os fones na case para carregar a case funcionando muito bem achei muito boa a qualidade deste modelo, a qualidade da case, dos fones e também do microfone externo este que é o Fone Gamer ó, bem legal o RGB assim que eu fecho a case, ele desliga ó e está funcionando muito bem depois de 5 meses de uso e sobre a bateria deste modelo, os fones contam com total de 55 mAh de bateria já a case conta com total de 500 mAh de bateria para você carregar de 0 a 100% demora aproximadamente 1 hora e meia e você consegue escutar aproximadamente 3 a 5 horas de música contínua depende bastante do volume esta que é a bateria deste modelo que continua funcionando muito bem eu achei bastante legal que este modelo conta com RGB aqui na case e também com o display indicando a bateria e continua funcionando muito bem eu também não tive nenhum problema com a bateria deste fone e nem da case depois de 5 meses de uso este modelo que também conta com Bluetooth 5.0 eu fiz o teste de distância e funcionou muito bem aproximadamente 10 metros depende bastante do ambiente não ficou falhando, não ficou cortando o som achei boa a qualidade do Bluetooth deste fone este modelo que também conta com microfone externo com uma boa qualidade, na minha opinião e uma qualidade de som muito boa deste fone este fone que conta com um som bastante alto, potente e com bons graves achei muito boa a qualidade de som deste modelo que continua funcionando muito bem muito boa qualidade de som deste fone gamer da Blitzwolf este fone gamer que conta com microfone externo que você consegue conectar em qualquer um dos dois fones tanto no fone do lado esquerdo quanto no fone do lado direito e agora vou mostrar como os fones ficam no ouvido este que é o fone do lado direito e este é o fone do lado esquerdo com o microfone externo conectado conectei o microfone externo para mostrar um pouco para vocês como que ele fica no ouvido achei bastante confortável no ouvido também achei que os fones abafam um pouco o som posso mexer que os fones não caem eu achei que este fone é um pouco grande, ele fica um pouco saltado para fora do ouvido não sei se vocês estão conseguindo ver mas eu achei este fone muito bom e aqui o microfone externo se você quiser utilizar e este modelo pode ser uma boa opção para você que gosta de fazer corrida e caminhada mesmo ele ficando um pouco para fora do ouvido eu achei ele bastante confortável no ouvido e é este o fone gamer depois de 5 meses de uso um fone muito bom, um design bastante bonito olha o design da case, um design futurista também achei bem legal os fones modelo que conta com microfone externo bem legal e uma qualidade de som muito boa na minha opinião além disso também conta com o modo gaming o que eu não gostei muito é que parece que ele fica um pouco para fora do ouvido pois é um fone grande na minha opinião mas mesmo assim achei o fone confortável no ouvido e depois de 5 meses de uso continua funcionando muito bem se você também quiser garantir este fone eu vou deixar o link na descrição se você ainda não deixou, deixe seu like inscreva-se, ative as notificações e também me siga nas minhas redes sociais sempre que tem novidades, informações eu aviso vocês lá continue participando aqui no canal Mozuka trago para vocês review de diversos produtos também promoções fique ligado aqui em nosso canal e comenta aí o que você achou deste vídeo deste fone este que é o fone gamer o modelo Blitzwolf BW-FLB3 depois de 5 meses de uso o modelo Blitzwolf BW-FLB3 o modelo Blitzwolf BW-FLB3 Obrigado.